que a gente vai trazer aqui. Padil, eu queria começar a conversar com você a respeito do documentário da Xuxa, desse último episódio, mais precisamente. Será que ela foi um pouquinho, a Xuxa foi um pouquinho delicada com a Gidelin Galisteu? Porque é um episódio que fala a respeito dos amores também. Ela cita os amores dela e fala, obviamente, do Ayrton Senna. Então, o nome da Galisteu, ela foi parar nos trending topics desde a exibição do último episódio do documentário. E fãs têm acusado o programa de tentar apagar a existência da apresentadora, que estava namorando com a Ayrton Senna antes de sua morte. No documentário, a Xuxa chega a citar Galisteu ao dizer que ficou um ano sem falar com o piloto depois que ele iniciou seu namoro com a apresentadora de A Fazenda. Nas redes sociais, Padil, sabe que as pessoas realmente ficam atentas. E fãs resgataram algumas entrevistas mais antigas da Galisteu, comentando sobre esse suposto apagão influenciado pela família do piloto que adotou a Xuxa como a viúva oficial. Nas entrevistas, Galisteu diz que chegou a se enganar, achando que a família a excluiu por lembrar muito de Ayrton Alvila, mas depois percebeu que não era isso. Bom, em várias entrevistas, a Adriane fala e reagiu também a uma citação da Xuxa no livro biográfico de 2020, em que disse que planejava ir atrás de Senna para tentar uma reconciliação. Só que o piloto estava com Galisteu. Na época da entrevista, Adriane classificou a atitude de Xuxa como deselegante e desrespeitosa com o seu relacionamento. Bom, Padil, eu sempre senti uma animosidade ali, tanto da família do Senna, com a Adriane, e alguns comentários realmente da Xuxa em relação à apresentadora, que na época era namorada do piloto. Como é que você vê isso, Padil? Você acha que a biografia, o documentário, a biografia da Xuxa erraram mesmo com a Galisteu? Como é que você enxerga essa situação toda? Eu estava aqui procurando o livro que eu tinha deixado reservado para a gente falar sobre isso, porque aqui ela já conta essa história que agora voltou à tona no doc, como você mencionou agora. E eu estava... Ontem, quando eu vi o nome da Galisteu nos Trending Topics, eu fui conferir, porque eu achei que eu já tinha comentado isso nessa época. Voltei a falar isso com o Dieguinho semana passada, de como é deselegante essa declaração da Xuxa de que estava para ir ao encontro dele no fim de semana em que ele morreu, porque ela pode até ter tido esse plano, mas eu achei muito deselegante, porque como a Galisteu falou numa entrevista, que eu só vi ontem também por ocasião desse resgate do Twitter, ele estava namorando, ele tinha uma pessoa do lado dele, ela estava permanentemente com ele. E uma coisa ruim que, como disse a Galisteu nessa entrevista, e eu não sei nem, me perdoe o repórter que eu acabei não vendo com quem ela está falando ali na ocasião, mas como ela disse, ela tinha... É uma coisa que expressa muito pouca sororidade, já que essa é uma palavra tão em voga, e ela é uma pessoa muito ansiosa de dar os exemplos, que fala nesse tema sem mencionar a Adriane. Ela fala sobre a viagem dela como se a Adriane não existisse. Ela podia dizer, olha, Adriane, que me desculpe, mas eu tive um impulso, eu quis ir realmente ao encontro dele. Não, a Adriane não é mencionada em nenhum momento nesse plano de ter ido ao encontro dele, é solenemente ignorada pela Xuxa nesses relatos. E, claro que a Xuxa tem o direito de fazer o que ela quiser, mas não orna com o discurso que ela faz a respeito desse assunto de sororidade, exatamente, solidariedade entre as mulheres, e essa postura de ignorar que tinha alguém com ele. E ela terminou o romance, como diz a Galisteana, se entrevista, ela que tinha terminado o romance, sei lá, dois anos antes, parece, ela não falava com ele há um ano, mas o romance terminou antes mesmo disso, fazia pelo menos dois anos. E por que ir ao encontro desse cara justamente quando ele parece no momento mais feliz da vida dele com uma pessoa que não é ela? Eu acho ruim, sinceramente, acho que tem um astral ruim essa história, porque se você está vendo a pessoa tão bem e ela ficou, de repente, sozinha durante dois anos ou durante um ano, sei lá quanto tempo foi, acho que ele namorava já a Galisteana fazia um ano, mas ele teve um período ali sozinho que deu a ela a oportunidade de fazer aquilo antes. Por que ela não fez isso antes? Por que ela vai fazer isso justamente no momento em que ela vê que o cara está super bem? E no livro, acho que ela fala isso, eu vi pelo olhar dele que ele estava apaixonado, que ele estava bem, e aí, pouco depois disso, ela narra que quis ir ao encontro dele. Me parece uma coisa meio de, sabe essa coisa de fazer, não é só de mulher, é mulher e homem, que não pode ver alguém que gostou tanto de você muito bem que tem esse impulso de posse, de dizer, não, esse cara é meu, essa mulher é minha e eu vou batalhar por ele agora. Por que mudar essa atitude justamente no momento em que ele está tão bem? É uma coisa que todos nós podemos ter nos deparado em algum momento das nossas vidas, que todos nós podemos ter experimentado, o fato de querer alguém quando a pessoa não te quer mais. Mas é muito irresponsável você comentar isso publicamente com a força pública da imagem da Xuxa, com a força que ela tem na sua voz, nas suas atitudes, nos seus exemplos. É muito delicado comentar isso, ignorando a figura da Galisteu, da presença de uma outra pessoa na vida do Senna. Como você disse, a família quis escolher a viúva oficial, mas a história é contada de outra forma, a história é dele, e ele escreveu essa história de outro jeito. Então não é dado a ninguém o direito de contar essa história de uma maneira diferente daquela que ele viveu. Ninguém está aqui julgando o que a família conhecia ou desconhecia sobre a Galisteu para ter esse julgamento de descartá-la da história oficial. Mas é um assunto que dizia respeito só aos dois, o que ele viu nela, o que ela viu nele, a maneira como eles se entregavam e se relacionavam também. Então não acho que é dado a ninguém mais o direito de reescrever essa história que não sejam seus protagonistas. Um deles não está aqui mais para falar e a Galisteu está aí para contestar e deixar muito claro que é deselegante. Eu também acho deselegante isso. É só você se colocar um pouco na pele da outra pessoa. Você gostaria de ouvir? Será que fosse o contrário? A Xuxa gostaria de ouvir e de saber que a Galisteu foi ao encontro, ia atrás do Senna, mesmo sabendo que ele estava com ela, a Xuxa? Se fosse o contrário, você gostaria? A pessoa gostaria de saber? Então, assim, realmente é muito delicado e foi, eu também acredito que tenha sido muito deselegante mesmo da parte da Xuxa. Por mais que a gente quisesse, por mais que a gente queira saber os bastidores ali, isso foi uma forma meio feia de correr atrás de um amor, sabendo que esse amor está com outra pessoa e, como bem colocou, estava feliz com outra pessoa. Agora, o curioso, pode dizer, que eu acho é que nessa história toda, pelo menos contada pelo lado, agora, com mais detalhes da Xuxa, a gente teve aí no documentário, inclusive, a Viviane Sena corroborando muito com os relatos da própria Xuxa e a gente vê ali uma amizade muito grande entre a família do Sena e a Xuxa, enfim, um carinho muito grande que tudo bem, as pessoas podem terminar e a família pode ter, continuar tendo afinidades, mas a gente percebe ali que também não foi muito citada pela própria Viviane, não falou-se muito, acho que não falou, na verdade nada a respeito desse relacionamento da Galisteu com o próprio, com a Ayrton. É, a Viviane, não, a Viviane pode comentar que o documentário é sobre a Xuxa, não é sobre a Galisteu, mas a Xuxa, ao falar, e ao encontro dele, nesses moldes que ela fala, ela tinha que ter mencionado que mesmo havendo uma outra pessoa ou que me desculpe a outra pessoa, faz parte da revisão do que ela sentiu, do que ela viveu, do que ela deixou de viver. Lógico que a Viviane, num documentário da Xuxa, não tem nem obrigação de falar isso, mas é fato que a família do Senna sempre tratou a Xuxa como a viúva oficial e sempre tentou ignorar a Adriane. Não, isso com certeza, mas não digo nem falar, se estender muito nesse assunto a respeito da Galisteu, mas se está mesmo assim, falar alguma coisinha a respeito, porque diz respeito essa situação, diz respeito também a uma outra pessoa que não só o irmão. Então, a gente viu ali, que eu me lembro também, na época, do enterro ali, do velório e tal, todo mundo comentava a respeito dessa situação, da Xuxa num lugar ali de realmente de viúva, vou botar aqui entre aspas, e onde está a Galisteu, cadê a Galisteu? Então, assim, é legal a gente saber os bastidores disso, com mais profundidade, e tem algumas cenas ali do relacionamento da Xuxa com o Ayrton que você vê realmente que era um amor mesmo muito grande, que na época que os dois estavam juntos, e se exalava ali naquelas cenas, na cena do kart, na cena ali que ela deitou no ombro dele, enfim, foi um amor interrompido ali por várias situações, pela empresária da Xuxa, pela Marlene, ou pela situação dos dois ali que ninguém estava abrindo as suas carreiras para seguir um com o outro, a gente percebe ali que houve realmente um sentimento forte entre os dois. agora realmente dizer que depois, nas vésperas que ele ia correr, fatídico acidente, ela estava disposta, falou com a Marlene que precisava de uma semana para poder ir atrás dele, para poder falar com ele, e segundo ela, também, ela ficou sabendo da parte ali da família, dos amigos, que o Senna também queria conversar com o Xuxa. Quer dizer, fica uma coisa meio confusa ali para a gente ter certeza, só quem está envolvido aqui vai ter certeza, mas o que fica mesmo é esse comentário. Eu queria ir atrás dele para ver se vinha alguma faísca, mas ele não estava namorando? E como é que fica essa pessoa sabendo disso? Então, fica realmente muito estranho, e não foi legal mesmo. E além disso, além de não ser legal, Paddy, parece, inclusive, que vai ter um filme, um documentário a respeito do Senna, além do que a Netflix está fazendo, e parece, parece, que a Galisteu não foi mencionada, não vai ser mencionada, não vai ser referenciada nessa produção. Aí a coisa fica, acho que, mais feia ainda, porque ela fez parte da vida desse cara. Você já vê que agora a gente está, o documentário da Xuxa agora virou uma discussão sobre a Adriane Galisteu. Eu acho que talvez não esteja gostando tanto disso. Mas, assim, só para corroborar, claro que todo mundo tem o direito de lutar por alguém que queira, só queria reforçar que o contexto era esse. Ela teve que fazer isso antes, não o fez, e ao relembrar isso, acho que ela podia pelo menos mencionar a existência de uma outra pessoa, que quando os relatos dela parecem que ignoram. No livro, ela cita, como eu disse um pouquinho antes, mas você não tem muita dimensão. Por que ele, estando tão feliz com alguém, ela vai lá para dizer assim, olha, eu estou em dúvida, é muito estranho. Mas, de qualquer forma, sobre a série da Netflix, eu mesma tentei apurar se tinha alguma coisa de Galisteu, porque existem algumas figuras que estão sendo convocadas a reviverem, sei lá, figuras reais. É uma série de ficção, mas é uma série de ficção que vai ter personagens reais, como é o biografado, evidentemente. Então, teremos uma figura representando o Galvão Bueno, teremos uma figura representando o Xuxa, mas não há notícias de que Adriane Garisteu será representada nessa história, é muito esquisito, né? Eu acho muito esquisito. Mas a série é feita, o quê? Com a Conivência, com a Viviane Senna, acho que é coprodutora da série, a série está sendo feita com essa bênção da família, e a Gulani que está produzindo, sabe que está produzindo uma obra com chance de chamar atenção para o audiovisual do Brasil no mundo todo, porque ele é um cara muito querido no imaginário popular do Japão, de alguns países da Europa, é um ídolo, morreu de uma forma trágica, né? Tudo isso amplia muito a dramaticidade da biografia desse cara que morreu muito jovem, que era um vencedor em vários aspectos, no que ele fazia, e era o melhor e tal. Então é muito ruim que você, por causa de uma coisa mal resolvida, eu acho mal resolvida, depois de 40 anos, 30 anos, você ainda ter esse problema, essa questão de não querer reconhecer o lugar da Galisteu nessa história, é muito ruim se isso puder ou vier a comprometer essa produção de uma maneira que a gente tenha, de repente, uma série muito bem feita, muito bem produzida, mas que peque justamente no principal, que é o enredo, né? Então seria muito ruim que acontecesse. Eu fico apreensiva, mas eu não espero nada muito diferente. Se Galisteu for mencionada, se ela for representada, se isso não vier a ser um apagão na história dela, eu vou me surpreender, mas eu estou esperando pelo pior, que é a ausência dela na série, e uma série que vem sendo tratada com todos os cuidados, em termos tecnológicos, de audiovisual, de preparação de elenco, mas, como eu disse, não pode falhar na história central, né, gente? Não, de jeito nenhum, e ela foi a última... O romance é sempre a primeira coisa de uma série de ficção que mais motiva as pessoas é o romance. A gente não pode massacrar e apagar um romance aí, que foi o romance derradeiro da vida dele, talvez o mais feliz que ele tenha tido, né? É isso que eu ia falar, e eu concordo plenamente com você. Foi a última namorada dele, sabe? Foi o... Ele estava mais do que no auge ali, quando aconteceu todos os holofotes ali em cima dele, e não tem como você arriscar da biografia do Senna, a Galisteu. Volto a dizer, por mais que a família não goste, eu... Enfim, tem algum problema ali que não nos compete esmiuçar, mas a verdade é que não foi um namoro escondido, foi um namoro às claras. Ela estava com ele quando aconteceu. Então, por que, né, cortar a Galisteu de uma série que vai tratar sobre o Senna? Né? Então, também fica aí, fico muito sentida, né, também, de saber se isso for realmente, se ela vai ser cortada dessa história tão incrível desse cara. Bom...